E fomos criados para sermos expressão da imagem e da semelhança de Deus. Em Gênesis 1, 26, diz o seguinte, E Deus diz, E toda vez que Deus para para falar, é a boca de Deus falando, é o próprio Deus falando. E daqui a pouco, durante o nosso dia hoje, você vai entender que não existe nenhuma criação de uma vida sobrenatural sem a fala. Porque tudo que Deus criou, Ele criou falando, declarando, jogando sementes no mundo, espiritual, que se tornou material. Então não existe você criar algo sobrenatural na sua vida, uma vida plena, maravilhosa, sem a fala. Sem a fala. Então, em Gênesis 1, 26, diz o seguinte, Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhanças. Nossa semelhança. Enquanto os animais seriam uma evidência da criatividade de Deus, o ser humano, ele simplesmente carregaria a imagem de Deus. Os animais representam o que? A criatividade de Deus. O ser humano não, é a imagem. É a imagem de Deus. Por isso que eu digo, tome cuidado em você não amar alguém. Tome cuidado em você falar, não gosto dessa pessoa. Porque cada ser humano carrega a imagem de Deus. Então você está falando para Deus o seguinte, Eu não te amo, porque eu não amo aquela pessoa. E quando você entende que cada ser humano carrega a imagem de Deus, você tem que entender o que está por trás das dores daquela pessoa. Você tem que entender o quanto aquela pessoa apanhou. Você tem que entender que eu só consigo dar para alguém o que tem dentro de mim. Então se eu sou ferido, se eu sou uma pessoa ferida, eu vou te ferir. Mas o problema não sou eu. O problema é o que fizeram comigo lá atrás. E você precisa entender que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, tudo o que você precisa fazer é entender que por trás de alguém existe a imagem e semelhança de Deus. Mas essa pessoa não teve a oportunidade de saber quem ela é na origem. E porque ela não tem a oportunidade de saber quem ela é na origem, cabe você, cabe você a entender isso, a você dar uma palavra. O mundo sofre sabe por quê? Somente falta de amor. Amor do quê? Amor de um abraço. Um amor de fazer eu estou com você. Um amor de você é a imagem e semelhança de Deus. Um amor de você entender que as pessoas estão apanhando o tempo todo. Só que quando eu entendo que eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu entendo que enquanto o céu e a terra revelam a glória de Deus, o homem foi criado para ser a semelhança do próprio Deus. Então, o que você precisa entender? Nós temos na nossa identidade a imagem e semelhança do próprio Deus. É do próprio Deus. Não foi falado, eu vou te dar uma imagem e uma semelhança de um homem. Não. Você tem imagem e semelhança do próprio Deus. Por isso que eu nunca na minha vida estabeleci metas, nos últimos anos na verdade, eu nunca estabeleci metas na minha vida baseadas nas minhas habilidades. Sabe por quê? As minhas habilidades são limitadas. Eu não falo inglês, tenho sócio-americano. Eu não falo inglês e trouxe alguns dos maiores nomes do Brasil, do mundo para o Brasil. Eu não tenho faculdade e fecho contratos e tenho respeito de empresários multimilionários e bilionários. Então, assim, se eu for olhar as minhas habilidades, eu não vou conseguir olhar o todo poder de Deus que tem dentro de mim. Então, as minhas habilidades, elas não servem para que eu possa montar e estabelecer as minhas metas anuais. As minhas metas anuais, elas são traçadas em cima do quê? Não é a minha habilidade. É em cima do poder de Deus que tem dentro de mim. É em cima disso que eu monto. Peraí. Habilidade eu compro. Poder eu nasço com. Porque eu sou sua imagem e semelhança dele, todo poder está dentro de mim. Se todo poder está dentro de mim, ou seja, isso envolve tudo que é abundante, tudo que é espiritual. Se tudo está dentro de mim, basta eu me posicionar como alguém que conhece o reino, como alguém que tem realmente imagem e semelhança de Deus. Você acha que alguém consegue parar? Alguém que tem fé inabalável, ousadia, coragem. Ninguém consegue parar. O que podem fazer é perseguir, aprisionar, flechar. Mas saiba, de uma vez por todas, que ninguém consegue ficar preso durante muito tempo, quando você sabe quem você é. Quando você não sabe quem você é, você fica. José, na prisão, liderava. José, vendido como escravo, liderava. Porque ele sabia quem ele era na origem. Não importa o lugar onde você esteja, quando você entende que na origem você é imagem e semelhança de Deus, você entende de uma vez por todas que nada pode te aprisionar mais. Então você para de ficar buscando, eu vou estabelecer meus planos de vida, minhas metas baseadas nas minhas habilidades. Não, estabeleça planos de vida e metas baseadas em todo o poder que tem dentro de você. Não existe limite, você que põe o limite para você. Não existe limite, você que põe o limite para você.